Lílian Campos Silveira Eu tenho 38 anos Mora aqui desde que eu nasci, né? Há 38 anos Porque agora tá parecendo que a gente mora na Vieira Souto, né? Mora na rua, não mora mais em comunidade, não Porque antes a gente nem pagava Quando começou a pagar tava até acessível Mas agora tá vindo demais de alta Entendeu? E eu tive até um problema que fiquei 3 meses com a conta atrasada Meu marido tá desempregado, né? Ou a gente come ou a gente paga a conta de luz Aí esse mês eu fui, comecei a brigar com todo mundo Brigo por causa de carregador Por causa de luz acesa Dei uma segurada, veio 140 reais O que não é baixar muito, né? Pra quem mora de aluguel Com marido desempregado E eu também desempregado Não ajudou muito a coisa E lá tô eu de novo com mais duas contas atrasadas Uma de 190, que foi a que eu te mostrei E essa desse mês Daqui a pouco vão cortar novamente Porque vai inteirar mais três, né? Antigamente não tinha esse negócio de Atrasava, cortava Agora Eles não querem nem saber Não querem saber se você tem filho pequeno Se você tá empregado Se você não tá O importante pra eles é que você esteja pagando Não pagou, acabou Corta Falta água Garrafão de água de barra da pia Tem dias que uma vez a gente ficou uma semana sem água E sofrendo aí, né? Pedindo um pouco na casa de quentinha Mais pra beber E pra cozinhar E pra banho Porque lavar roupa Às vezes fica difícil Ainda mais agora Agora eu tô gastando mais Porque antes lavar a mão Na máquina era mais rápido Minha máquina deu defeito Agora tá pior Mas tem faltado água bastante, sim A sua filha tá na creche? E quando falta água lá na creche? Como é que é? Não tem aula Porque eu não tenho como a criança Passar o dia inteiro na escola Sem uma água pra beber Sem uma água por banho Cozinhar pra eles não tem como Na escola com mais de 200 crianças Que no caso dela é a creche embaixo E em cima é a escola primária Então realmente não tem condições Entendeu? Aí não tem aula mesmo E não é só na dela Nas escolas todas da comunidade Não tem água Não tem aula pra ninguém Eu ainda tô em casa Tem como ficar com ela E as mães que trabalham fora? Né? Que não tem com quem deixar Olha, sinceramente eu não gosto Porque eles abordam morador Não gosto mesmo Uma vez eu tava sentada Com meu filho na escada Eu, meu filho, meu marido O policial virou pro meu filho Levanta aí Eu entrei pra ele e perguntei Levanta aí por quê? Não, porque a gente vai revistar ele Falei, não, tudo bem Pode revistar Mas revista ele aqui embaixo Eu acho que tem luz Porque onde ele queria colocar Tava lá escuro Aí ele virou pra mim e falou assim A senhora não tem o direito De escolher onde eu vou revistar ele, não Falei, eu tenho sim Sabe por quê? Porque, primeiro Sua mãe dele Segundo, ele é menor Na época ele tinha 15 anos A gente fala que o pessoal da comunidade Não tem educação É grosso, é arrogante Mas não é É a forma que eles se comportam Se eles querem estar na comunidade Se eles querem estar na comunidade Eles têm que ter uma boa convivência com o morador Tem que haver um diálogo Mas, na verdade, na verdade A única coisa que mudou É que não tem tiroteio mais na comunidade É só isso Que, pelo menos, os nossos filhos podem descer Sem ter que correr o risco De ter uma bala perdida de repente As pessoas estão alugando casa de acordo com o PP Porque na rua tem polícia Então, na rua é tudo mais caro Você vai alugar uma casa Na São Miguel mesmo 700 reais Uma casa de um quarto, sala, cozinha, banheiro Aqui, eu pago aqui 400 agora Quer dizer Acha que porque o morro está pacificado Valorizou Mas os problemas continuam os mesmos A falta de água A falta de segurança Porque eu não me sinto segura com a polícia E aqui nesse posto, pra mim, é um elefante branco Às vezes, até com uma simples vacina Que você vai dar no teu filho, está em falta Não tem Então, que saúde da família é essa? O médico nunca vai na minha casa Eu já estive de cama Sem poder levantar o médico Nunca veio aqui me atender A gente, esses dias que está vindo Que depois de um ano Eu consegui um ano, não, quase, né? Ficou faltando, o quê? Cinco dias? Pra fazer um ano Pra eu conseguir uma marcação de oftalma da minha filha E o dela, não Ainda é pra mim E detalhe Um ano depois, eles marcaram Nós estamos hoje a dia 7 do 5 Eles marcaram pra dia 18 do 7 Essa é a saúde da família Quando terminar a Copa e a Olimpíadas O que vai acontecer? Quem nós vamos ficar em mãos de quem? Só de Deus sabe E aí 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 E aí